Evitar lubrificantes, óleos e outros produtos na relação. Os lubrificantes, mesmo a base de água, esses lubrificantes comuns, eles contêm componentes que acabam matando os espermatozoides. Os óleos, por exemplo, eles dificultam a motilidade dos espermatozoides e eles não conseguem nadar para chegar até o óvulo, para chegar até as trompas. Então, evitem os lubrificantes, os óleos, esses produtinhos de sex shop no período fértil. Nos outros dias do ciclo, principalmente se você tiver dificuldade de lubrificação, você pode usar sem problema nenhum. Mas durante o período fértil, o ideal é que se evite. Dar preferência para os lubrificantes amigáveis. Os lubrificantes amigáveis, eles têm componentes na sua fórmula que ajudam a manutenção e a sobrevivência e a motilidade dos espermatozoides. Infelizmente, a gente não tem nenhuma marca nacional que torne a nossa compra mais fácil e mais barato. O preço deles é bem salgadinho, mas eles duram por vários ciclos. Então, é interessante também estar adquirindo e eles ajudam bastante, gente. As meninas gostam muito. A nossa dica número 9 é fazer uma visita ao médico. A maioria dos médicos diz o seguinte. Mulheres de 35 anos para cima, aguardar 6 meses para consultar o médico. Meninas mais jovens, pode esperar até um ano. Se não engravidar, procura o médico. Eu recomendo o seguinte. É tentante? Quer engravidar? Vai no médico. E vamos fazer o exame inicial. São exames básicos, simples e o médico pode passar para vocês sem problema nenhum. Alguns médicos são mais chatos. Eles dizem que preferem esperar. Mas dá uma conversadinha. Diz que você quer ver como as coisas estão. Porque evita você descobrir. Às vezes são problemas tão simples que podem ser contornados tão rapidamente. E vai evitar um sofrimento. Vai evitar que vocês demorem um tempo desnecessário para engravidar. Então, manter o papanicolau pelo menos uma vez por ano. O ultrassom transvaginal anual ou em casos de meninas que têm policistos a cada seis meses. Um hemograma completo. Os exames hormonais. FSH, LH, estradiol, TSH, T3, T4, prolactina e progesterona. A progesterona é um exame muito importante. E é preciso ser feito no 23º dia do ciclo. Porque a progesterona é que vai indicar se você está ovulando. Se a tua progesterona subir. Se ela estiver mais alta, mais elevada no 23º dia do ciclo. Indica que você ovulou. E o transvaginal também. Gente, se feito no 23º dia do ciclo. É possível observar o corpo lúteo no ovário. E se tiver corpo lúteo, é porque houve ovulação. Muitos médicos também já adotaram o exame para testar a vitamina D. Porque descobriu-se que a vitamina D é uma vitamina importantíssima para a fertilidade de homens e mulheres. Identificando alguma dificuldade, obviamente, inicia-se o tratamento. A dica número 10 é uma dica muito legal e poucas meninas sabem. Esse é um coletor menstrual. Aí você vai falar, mas o que tem a ver o coletor menstrual? Eu não quero menstruar, eu quero engravidar. Se você colocar o coletor menstrual depois da relação, ele é um copinho, gente. O que vai acontecer? Ele vai impedir que os espermatozoides, como as meninas costumam dizer, escorram perna abaixo. Ele vai ficar preso ali mais tempo perto do colo do teu útero. E vai aumentar as chances desses peixinhos, desses espermatozoides, nadarem até as suas trompas para fecundar um óvulo legal que tomara, como eu já falei antes, esteja lá esperando por ele. Se precisar de lubrificação para colocar o coletor menstrual, usem o lubrificante amigável. Nada de... gente, nem saliva, tá? Eu esqueci de falar para vocês. Saliva mata os espermatozoides. Então, nas relações do período fértil, evitem saliva e os lubrificantes comuns, mesmo a base de água. Ok? Vocês podem estar sentindo aí falta de algumas dicas. Por exemplo, as posições sexuais. Eu não falei de... a Tati não falou de posição sexual. Por quê? Porque, assim, não é comprovado que as posições sexuais ajudam na hora da concepção. Mas também é uma questão de lógica, tá, gente? Posições em que a penetração aconteça, seja mais profunda na hora da ejaculação, vão lançar os espermatozoides mais perto do colo do útero. E o que vai acontecer? A vagina é um ambiente naturalmente hostil. E se esses espermatozoides conseguirem driblar esse ambiente vaginal e já estiverem mais próximo do colo do útero, vai facilitar para que eles adentrem o útero e cheguem às trompas. Para meninas que têm o útero retrovertido, a entrada é para o lado inverso, As melhores posições são quando o homem penetra a mulher pelas costas, tá? O homem de... você de costas para o seu parceiro, que obviamente vai estar de frente para você, tá? Penetrações profundas e o homem de costas no útero retrovertido. E para mulheres que têm o útero em antiverso... o útero em posição normal, né? Dita normal. O homem de frente para a mulher e penetração profunda, tá? Outra dica que não foi mencionada nessas 10 dicas é a ducha de bicarbonato. Por que eu não falei da ducha de bicarbonato? A ducha de bicarbonato, ela diminui a acidez vaginal. É uma dica legal. É uma dica útil. Mas muitas meninas usam ela de forma errada. Gente, a ducha de bicarbonato, ela deve ser feita uma única vez no ciclo. No máximo duas. Eu recomendo uma só. Por quê? Porque você, diminuindo a acidez da sua vagina, você vai deixar o ambiente mais propício para infecções, para inflamações, para bactérias. E você não quer causar um problema na sua saúde. Você quer solução, tá? Então, o interessante é que essa ducha, se feita, seja feita uma única vez no ciclo. Uma colherzinha de café, daquelas pequenas, para um litro de água. Você pode fazer uma ducha interna e lavar a vagina. Existem bisnagas, ou você pode fazer com uma seringa, tá? É uma vez só no ciclo, gente. E nada de abusar do bicarbonato. É uma colherinha de café mesmo, tá? Por favor.